Como será que ficou a cronografagem da Artemis Black Hulk tunada pela Elite Airguns? Eu esqueci de colocar semana passada no vídeo, mas estou aqui para passar essa informação para vocês. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje venho corrigir aqui uma falha, eu acabei esquecendo de incluir no vídeo da semana passada do teste prático com a Artemis Black Hulk tunada pela Elite Airguns, se você ainda não assistiu o link aqui em cima para você, eu acabei esquecendo de incluir a cronografagem, muita gente, poxa Arvis, cadê a cronografagem e tal? E eu tinha esquecido. Pois bem, hoje trago para vocês essa cronografagem e algo especial. Mais uma sessão de tiros com essa belezinha e eu vou te falar, essa carabina ficou muito boa mesmo. Comecemos pela cronografagem da Black Hulk original. Original ela gostou muito dos chumbos rifle premium round, chumbos de 8,33 grains, e alcançou 270 metros por segundo, um spread de 5,41 metros por segundo, uma cronografagem muito boa e condizente com a proposta dessa arma original de fábrica com gasrante de 70 quilos, fazendo as contas, uma potência muito boa na boca do cano de 19,7 joules. Depois que ela voltou da Elite Airguns, com os mesmos chumbos rifle premium round, A cronografagem foi muito parecida, 270,5 metros por segundo, apenas meio metro por segundo mais rápido, uma diferença irrisória. O spread também muito parecido, 5,8 metros por segundo, 0,4 metros por segundo maior que dela original, original, também uma diferença irrisória. E a diferença na potência também foi muito pequena, de 19,7 passou para 19,75. Ou seja, a arma está usando um gas-ran menos potente e continua com praticamente a mesma cronografagem. Isso é muito legal. Mas uma coisa interessante, ela mudou um pouco o gosto para o chumbo. O chumbo que ela apresentou a melhor precisão foi os Rifle Premium Point, de chumbos de cabeça pontuda. São chumbos um pouco mais pesados, 9,72 grains, e são esses os chumbos que eu usei, tanto no teste prático quanto eu vou usar hoje nos outros tiros que eu vou fazer aqui com a Black Hawk. Com esses chumbos, a velocidade de disparo é um pouquinho menor, 242 metros por segundo, mas aí dentro da zona de precisão. Spread um pouquinho mais alto, 6 metros por segundo. Então, um spread aí, pouca coisa mais alto que com os Rifle Premium Round. E a potência, lógico, acaba sendo um pouquinho mais baixa, 18,5 joules. Mas a precisão acaba sendo um pouco melhor, a precisão fina. Ou seja, a cronografagem ficou muito igual entre a original e com a tunagem da Elite Airguns. O que melhorou foi, principalmente, a diminuição do tranco e o conforto ao atirar. Então, isso é muito legal. A diminuição do tranco foi absurda. Assistam o vídeo, link aí de novo para vocês. Assistam o vídeo lá onde eu faço o teste prático com ela. Então, essa foi a cronografagem, tinha faltado isso, mas tem algo especial. Porque, afinal de contas, não ia só fazer um vídeo para mostrar a cronografagem dela, não é verdade? Pois bem, aproveitar que tive que fazer esse segundo vídeo aqui com a cronografagem da Black Hawk, tunada pela Elite Airguns, lá pelo Evandro. E que tal atirar dessa vez com ela com... Ha-ha, mira aberta! Que é o que eu mais gosto de atirar com carabinas Springer. Prefiro Springer com mira aberta que com luneta. E um desafio bom, vocês podem ver aí. Lá nos 50 metros tem um Pyrotarget colado no Porco Rosa. Esse Pyrotarget, ele tem uma polegada. E se você não sabe o que ele é, agora você vai descobrir. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Legal, não é? Vocês viram? Foram três disparos. Os três pegaram no Porco Rosa. Porco Rosa, ele é mais ou menos um pouco maior, uma lata e meia de chumbo de altura e de largura. Não dava lógico para mirar no Pyrotarget em si. Então, eu coloquei o Pyrotarget no meio do Porco Rosa. Para acertar o Porco Rosa, eu sabia que se eu centralizasse ia acertar o Pyrotarget. Três disparos. Vamos de novo? Então, De vez em quando acontece Não explodiu Acertei Dois disparos Um no porco rosa E outro no Paranautark Que pena que não explodiu Vai ficar bem legal Mas, fez fumaça É isso que importa Então, está aí gente Cronografagem antes e depois Da tunagem da Minha Black Hawk 4,5 particular Pelo Evandro da Elite Ergans E também uma demonstração De como ela ficou boa E ela Tem uma taxa de acerto No porco rosa A 50 metros De 100% No Pyrotarget Que é bem menor E como eu expliquei para vocês Acaba contando um pouquinho Com a sorte Mas, em Cinco disparos Foram dois Pyrotarget Para mim isso está ótimo Mira aberta Em pé Sem apoio Muito mais confortável De atirar Olha Realmente Valeu a pena Só que mais uma vez Lembro para vocês Não é só o kit Tem a mão do armeiro Também E isso a gente tem que tomar Muito cuidado Ok Espero que vocês tenham gostado Dúvidas e comentários Deixe aqui no campo dos comentários Deixe seu like Seu joinha é muito importante Para o canal Se inscreva Para não perder próximos vídeos Aqui no canal E até mais